Quem realmente interferiu na Polícia Federal? Em 2019, a Associação de Delegados da Polícia Federal emitiu um documento expressando insatisfações com o até então Ministro da Justiça, Sérgio Moro. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a DPF, entende que não vem se confirmando as expectativas de que a Polícia Federal viveria, na gestão do atual Ministério da Justiça, um período de fortalecimento, preparação e formação de um legado para os próximos anos. O Ministério da Justiça vem, sistemativamente, ignorando o ordenamento jurídico, e permitindo a exclusão da PF da coordenação de sua função princípua que é investigar, como está ocorrendo no caso das equipes conjuntas de investigação. O Ministério da Justiça, por meio do DRCL e na condição de autoridade central brasileira na cooperação jurídica internacional, jamais poderia permitir que a Polícia Federal ficasse à margem de qualquer acordo dessa natureza. O Ministério da Justiça, ao arrepio da lei de decisões do Supremo Tribunal Federal, não vem zelando pela cooperação e bom entendimento entre os órgãos que compõem sua pasta, promovendo animosidades institucionais. O Ministério interfere no entendimento jurídico da autoridade policial quanto à avaliação de justa causa para instauração de inquérito de urupação de funções no caso de alavratura de termos circunstanciado por servidores públicos que não detêm essa atribuição legal. A valer as argumentações do Ministério, não demorará muito, alguma autoridade autorizará delegados a denunciarem por falta de unidades do Ministério Público ou procuradores julgarem por falta de juízes. Ou dirá que a Justiça Federal só deve tratar de crime organizado, deixando para os juízes de paz o processamento de crimes considerados de potencial ofensivo moderado ou reduzido. Mas o lugar para debate e a decisão sobre implementação é o Parlamento. O Ministério da Justiça contraria frontalmente a Constituição Federal, conferindo atribuições exclusivas da Polícia Federal àquele órgão. É de se perguntar a quem interessa que o órgão realize atividades que não lhes foram atribuídas, colocando sobre o risco de novidar de todos os trabalhos desenvolvidos sem observância do devido processo legal. Respeitosamente, Edwinir Félix de Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. A própria associação expressou o descontentamento com as interferências negativas que o ex-ministro elaborava. O mesmo quis responsabilizar o presidente por algum tipo de interferência ainda que a escolha do comando seja constitucional, mas nesse jogo de palavras se aproveitando do desconhecimento popular acerca das esferas, dispositivos de justiça e instâncias, ocultou que o caso de investigação ocorre no Ministério Público do Rio de Janeiro, logo, não existe ligação com a Polícia Federal. A verdade vos libertará.